DJ Alanzinho Rasta, o pancadão de Maceió, representando o reggae em Alagoas. Jorninho Rasta, o pancadão de Maceió, representando o reggae em Alagoas. Jorninho Rasta, o pancadão de Maceió, representando o reggae em Alagoas. Jorninho Rasta, o pancadão de Maceió, representando o reggae em Alagoas. Jorninho Rasta, o pancadão de Maceió, representando o reggae em Alagoas. Jorninho Rasta, o pancadão de Maceió, representando o reggae em Alagoas. Tu, kan undale, we undale Tu, tu, uu, uu, uu Uchi po mefkizame uku flemo lam kule Mi la opo me sin kase Mi la nuzi strong refase Tu inji stese Dan gojifan tu nan vole Mi tui nan vole Baby, I say hot my feelings Baby, I say hot my feelings Eski no la vin, camin' anything Ooh, more everything Way more everything Baby, I say hot my feelings Baby, I say hot my feelings Eski no la vin, camin' anything Ooh, more everything Way more everything Way more everything Mostrando como a DJ toca de verdade Toca de verdade Ooh, more everything Or their wings Yeah, yeah The music The music The music The music Legenda por Sônia Ruberti